Ela já entra na paulada, não é isso? Ela já entra tacando a palavra na cara das pessoas. Ó, legal isso aqui pra gente, hein? Para fins didáticos, reparem que ela tá com a nota encaixada certinha, o giro aqui dentro e ela desarma, ela sai dessa posição aqui, ó. Eu não tô dizendo que o que ela tá fazendo aqui tá errado, não. É só pra vocês perceberem como tava encaixado e ela desencaixou, mas não tá errado. Ela poderia continuar com a nota longa, colocar um pouco de vibrato, ela poderia continuar com a nota longa e aumentar o volume, fazendo uma dinâmica crescendo. Aqui ela tinha algumas opções de acabamento e ela escolheu esse acabamento que ela fez, não tá errado. É só pra vocês perceberem como tava tudo encaixadinho e ela desencaixou. E se você gosta de cantar, quer melhorar a sua voz, cantar com mais técnica e mais segurança, conheça o método MGC. O link tá na descrição e lá eu vou te ajudar a soltar a sua voz. Caramba! Eu estou vendo aqui uma melhora bem significativa na projeção da voz da Vitória Lima. O desenho da nota que ela tá fazendo, né, o traço que ela tá usando pra fazer a melodia, né, vamos botar assim como se ela estivesse desenhando um quadro, o traço dela tá mais firme. Ó, deixa eu falar aqui um negócio, pode parecer besteira, mas é o seguinte, não é, não é besteira. G, O, ela vai pro E, vai pro O e vai fazer A. São essas três vogais, E, O, A. Quando você sai do O e vai pro A, é muito aberto e ela consegue manter a cobertura. Ela vem com o E, o O encaixa a nota no lugar e o A poderia desencaixar e ela consegue manter. É isso aí, é um giro vocálico. As freadinhas, as freadinhas que eu gosto. Todo mundo, ó lá, todo mundo. Recebeu três, né? Eu vi ali a estrela do meio, é, tocou no negócio, mas não acendeu. Cadê? Ah, agora sim. Vem pra cá. Freadinha de novo. Pena que eu não posso deixar o vídeo correr solto, senão a gente recebe aviso de direito autoral das gravadoras, editores e selos dos artistas e dos compositores da música. Vocês sabiam disso? Não é o YouTube que faz isso, não. Quem faz isso são as gravadoras, editoras e selos dos artistas e dos compositores. São eles que pedem pra tirar o vídeo do canal, são eles que dão copyright e a gente não pode receber dinheiro pelo vídeo. Vídeo que eles não pagam nada pra estar aqui no canal. Quem paga a gente são os anunciantes que vocês veem aí, né? Os anúncios que aparecem no canal. Aqueles anúncios antes, depois e durante o vídeo são esses anúncios que não tem nada a ver com as gravadoras que pagam a gente. O SBT, como é um programa de televisão, eles bloqueiam meus vídeos. É, sabiam disso? Eles bloqueiam meus vídeos. Por isso que demora pra sair. Eu fico aqui capinando, tentando resolver, costurando o vídeo todo. Enfim, mudamos de assunto, não foi isso? Mas só pra vocês saberem que não tem nada que eu possa fazer, nem o YouTube. Eu só posso é contar com a compreensão de vocês, por isso que eu tenho que parar e falar. Eu queria ficar aqui dançando, amarradão, curtindo este momento. Opa, olha o tempo, olha o tempo. Não sei se ela saiu do tempo aqui não, deixa eu ver. Mas voltou. Cara, esse sorriso largo da vitória é uma coisa maravilhosa, olha isso. Olha isso. Que coisa linda. É ela, eu já falei, tem o Clube dos Trinta que eu falo aqui? É, Matias, Alda e Lisa Vansini. Eu acho que essas três vozes estão nesse grupo dos trinta. E agora chegando já com a carteirinha sendo confeccionada. Só falta agora tirar a foto 3x4 pra botar na carteirinha. Nesse mesmo caminho, já passando pela catraca do Clube dos Trinta, vem aí Vitória Lima. Ele faz o que ele quer. Soberano e forte até o infinito. Até o infinito. Ele ganha a luta sem lutar. Vence a luta e faz dançar o inimigo. Quando eu falo Clube dos Trinta, é porque essa menina, às vezes, crava a apresentação dela de um jeito. Ela zera, ela gabarita a prova de um jeito que não tem como dar nota menor. Aí, ó, 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 pequenininho, pequenininho, ó, ó, pequenininho. Parou, 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 que eu preciso dar foto pra capa do vídeo. Cadê ela? Vem, filha. Pronto, já tem minha capa de vídeo. Vambora. Caraca! Volta, volta. Olha a projeção. Encaixe da voz aqui dentro. Som do osso, som do osso. Eu invento cada nome. Olha aqui. Olha o som do osso. É da vogal O, de hoje é aqui. O, o, aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, menino, é aqui. Vambora. Caraca! Para, para. Parou, parou. Vitória Lima. Que coisa maravilhosa. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega o nome, sem Deus. Se derrama o som. O seu braço é capaz. De parar o trocão. Esse é o meu judeu. Eu não sei se ela tá fazendo o tempo. Eu não sei se ela tá fazendo muito dentro do tempo, não. Eu não sei se a música é assim, ó. Ela sai. Ela sai. Volta, bom? Maravilha, cara. Que maravilha. Que maravilha. Que coisa maravilhosa. Peraí, então eu acho que eu pulei uma semana da Vitória. Porque a roupa tá diferente dos outros participantes. A roupa tá diferente. Não foi a roupa que eu fiz da Alda, nem a do Matias. E nem da Lisa Vansini. Não, da Lisa, eu fiz, eu me perdi. Não, me refez foi agora essa semana. Me perdi. Tô devendo alguma coisa? Deixa aqui embaixo no comentário pra eu saber, então. E quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu aqui. Deixa aqui embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Porque aqui quem se inscreve nesse canal, você já sabe, né? Quem se inscreve nesse canal tem preferência nos comentários e nos pedidos. Então, se inscreva, clique no sininho e deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou o Marcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Pui!